Muito mais que o foco estético, praticar exercícios físicos possibilita uma melhor qualidade de vida. Na Universidade Federal de Sergipe, há mais de 30 anos, o projeto Ginástica no Campus incentiva a prática esportiva. O projeto Ginástica no Campus é muito antigo. Ele surgiu com o professor Dr. Evandro Sena e Silva, com atendimento ao pessoal que tinha obesidade, tinha problemas cardíacos. Ele me convidou para entrar no projeto, eu topei o desafio, isso em 1989, e aí nós começamos a mudar um pouco a proposta do projeto. Hoje nós atendemos qualquer pessoa com qualquer enfermidade, acima de 16 anos. O projeto de extensão é vinculado ao Departamento de Educação Física da UFS. Ocorre durante todo o ano para o público interno e externo a partir dos 16 anos. E as inscrições para a edição deste ano já estão abertas. Essa semana, as inscrições são apenas para os alunos nossos que fizeram aula em 2023. A partir de segunda-feira, dia 29, as inscrições já estão abertas para qualquer pessoa fora da universidade e dentro da universidade. Tem que trazer a carteira de identidade. Se quiserem fazer algum contato telefônico, é o 3194-6537. Para participar do Ginástica do Campus, é importante levar seu documento de identidade à Secretaria do Departamento de Educação Física no ato da inscrição. E garanta uma oportunidade de colocar na rotina novos hábitos. Então as pessoas vão ter aula de esterpe, de aeróbica, de localizado, de flexibilidade, de alongamento. E principalmente também algumas festinhas de confraternização, algumas brincadeirinhas. Mas principalmente, gente, o foco do projeto é a prevenção, reabilitação de doenças e principalmente a melhoria da qualidade de vida.